Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O que eu presenciei foi o seguinte, que eu posso contar, porque provavelmente o Reginaldo vai contar também. Existia uma rivalidade, eu acho, mais por parte do Galvão do que do Reginaldo. O Galvão sempre quis trazer o Ayrton para o lado dele. O Ayrton sempre foi um trunfo do Galvão. Ele era muito amigo do Ayrton. Eu acho que o Galvão quis, de alguma forma, botar de lado o Reginaldo. E aconteceu isso, realmente. Por quê? Porque o Reginaldo é um jornalista, um repórter, que tinha que estar na linha de frente com os pilotos. Ele que fazia as entrevistas. Ele tinha que ter um bom relacionamento com todo mundo, senão não iam dar entrevista para ele. O Galvão não. O Galvão é narrador. Ele narra a Fórmula 1. Ele acompanha, faz o trabalho dele, narra. Então, ele não precisava ser amigo do Piquet para executar bem o trabalho dele. O Reginaldo precisava. Precisa da boa vontade da pessoa para te dar uma entrevista. E o Galvão fez... Eu acho que ele fez um pouco de picuinha para o Ayrton. E o Ayrton caiu na dele. Porque o Reginaldo era amigo do Piquet. Nessa coisa da rixa, né? O Piquet... O Reginaldo tinha que ser amigo do Piquet. O Reginaldo, a primeira vez que o... Ele fala isso no meu livro. Gente, está muito legal o livro. A primeira vez que o... O Piquet foi abrir a boca sobre a sexualidade do Senna, que ele fala essa bobagem, o Galvão avisou. Fala, cara, você está fazendo a maior merda da tua vida. Né? E fez mesmo, Piquet. E foi mesmo. Vai levar essa coisa da vida. Que vergonha. Mas o Galvão, ele era amigo, então? Ficou amigo. Ele quis tomar posse do Ayrton. Começou a querer fazer máfia. E deixou o Reginaldo de lado. E teve um tempo que o Ayrton não dava entrevista para o Reginaldo. Tipo, o Reginaldo é amigo do Piquet. E eu sou amigo do Ayrton. Entendeu? O Galvão fez isso. E eu... E eu achava aquilo... Por exemplo, quando eu tive num grande prêmio lá... Não vou lembrar qual, tá? E nem que ano foi. E não lhe conto isso no livro. Vou contar agora. Eu achei de extrema a falta de educação do Ayrton. Porque eu estava ali naquele meio, eu estava observando tudo, né? Eu estava ali no paddock, perto do motorhome. De repente veio tal... E o Reginaldo veio falar com o Ayrton. O Ayrton simplesmente fingiu que não estava escutando o Reginaldo. O Reginaldo insistiu. O Ayrton fingindo que não tinha escutado o Reginaldo. De propósito. Eu achei aquilo de muita falta de educação. Eu peguei, cutuquei o Ayrton, que aquilo me incomodou. Eu olhei para o Ayrton e falei... Beco, o Reginaldo está falando com você. E o Reginaldo lembra disso até hoje. Eu não coloquei no livro porque é uma coisa nossa. Eu estou aqui contando porque... Como eu falei, o livro era para ter mais de 700 páginas. E eu cutuquei, porque eu não aguentei. Eu falei, opa, acho que ele está falando com você. Mas em algum momento tu falou para ele que era o Galvão que estava... Não, eu saquei. Eu estava vendo. Eu estava vendo. Eu estava vendo. Porque em 88, em julho de 88, a gente passou alguns dias viajando pela Europa com o Galvão e a esposa. Mas eu já sabia disso. Eu já sabia. Uma hora eu estou fazendo assim, sabe? É, porque ele lá é amigo do Piquet. Aquele lá é amigo do Piquet. Eu falava, cara... Mas assim, disso dele simplesmente fingir que o cara não está falando. O Reginaldo vinha falar. O cara fingindo. Eu falei, não faça isso. Eu colaborei como pude e da maneira que eu presenciei. Mas que houve uma campanha, entendeu? O Galvão, ele estimulou isso aí. Para ter ali a exclusiva do CNN. Eu não vou contar, eu não vou me esticar nesse assunto. Quem vai contar é o Galvão, o Reginaldo, quando ele lançar o livro dele, que ele está escrevendo a biografia dele. Espero que ele conte. Esse sim, teve que ter muita história para contar. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.